Boa noite. Hoje é um dia muito especial. Dia de mais um lindo encerramento dos alunos das professoras Kátia e Rose. Um ano atípico para todos nós. Com as aulas online, tivemos que reinventarmos, buscarmos e superarmos novos desafios. Nas gravações, teremos alunos que iniciaram as aulas de música há poucos meses, outros há um ano, como também alunos que já estão conosco há alguns anos. São inúmeros os benefícios que a música proporciona, mas tocar corretamente um instrumento musical não é fácil. O processo de aprendizado muitas vezes é bem lento e exige dedicação. Mesmo a flauta doce, que equivocadamente algumas pessoas consideram um brinquedo, é um instrumento musical utilizado em grandes orquestras, sendo necessário anos de estudo para tocá-la bem. No nosso encerramento não seria diferente. Por isso, fizemos uma gravação como se fosse a nossa tão esperada apresentação ao vivo de todos esses anos. Tudo de forma espontânea, com o mesmo esmero, dedicação e amor para todos que nos assistem hoje. Gostaríamos de fazer um agradecimento muito especial aos alunos e pais que permaneceram com a gente durante todo esse período de muitas incertezas. Também aos alunos que de última hora não puderam comparecer na nossa apresentação. Muito obrigada. Quem help fall in love? Autor Hugo Peretti Wise men say Only fools rush in Only fools rush in But I can't help Fall in love with you Shall I stay Shall I stay Would it be a sin If I can't help Falling in love with you Falling in love with you Falling in love with you Like a river's rose Shurning to the sea Learning so it goes Somethings Somethings are meant to be Somethings are meant to be Take my hand Take my whole life too For I can't stay For I can't help Falling in love with you For I can't help Falling in love with you Like a river flows Surely to the sea Surely to the sea Surely to the sea Darling to the sea Darling to the sea Darling to the sea Somethings are meant to be Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love With you For I can't help falling in love With you Música Moonlight Sonata Compositor Ludwig van Beethoven Música Moonlight Sonata 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 Amém. Pausa. Autor, Vitória Caroline. Para toda essa loucura, calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo, se foi premeditado ou pisado a caso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse que o sexto era o espaço, que a vida era a corrida, que andava ocupado? Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar? Calma, 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 calma. O mundo precisa de pausa. Calma, 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 calma. O mundo precisa de pausa. DRAINOTEN FLUTTEN DRAINOTEN FLUTTEN Compositor, Marcos Schreiber DRAINOTEN FLUTTEN 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pintor do Mundo Autor Pastor Lucas O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Deus E na assinatura está escrito Pintou minhas vestes com o branco O campo da santidade O campo da santidade Pintou o meu interior Com sua glória Pintou minhas vestes com o mar Oh O O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E nas finas cores está escrito Deus Deus As Corujas Tagarelas Composição Bayer O maior pintor do mundo Amém A cruz foi o pincel do autor A cruz foi a cruz foi o pincel do autor Amém Amém Amém. Música Moinho de Vento, compositor Botelho Meu Piano Advertido, volume 1. Amém. Amém. Música Moinho de Vento, compositor Botelho Meu Piano Advertido, volume 1. Música Moinho de Vento, compositor Botelho Meu Piano Advertido, volume 1. Música Moinho de Vento, compositor Botelho Meu Piano Advertido, volume 1. Música Moinho de Vento, compositor Botelho Meu Piano Advertido, volume 1. Música Moinho de Vento, compositor Botelho Meu Piano Advertido, volume 1. Não, 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 não How will my heart reach in Heaven now? Na, na, na He took me back to His Dez E na, 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 na How will my heart reach in Heaven now? My heart reach in Heaven now Heaven, now, na, na Música Tocando Compositor Marcos Schreiber Música Música Mary tinha um carneirinho, compositor, tradicional música americana. Música 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 Se Jesus comigo estiver, autor, Grupo Logos. Música Eu posso brincar todo dia de casinha, mas sem me sujar, as comidinhas que aprendi a fazer. Música Música Depois da escola troco a roupa e chuta a bola que papai me deu, e vou andar no carro de roda em mãos. Música Que alegria é poder brincar, e fazer a vida ser feliz, pois no fundo todos nós queremos paz. Música 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 Que alegria é poder brincar, e fazer a vida ser feliz, pois no fundo todos nós queremos paz. Música Música Mesmo assim com tudo isso, só sinto que serei feliz, se o Senhor Jesus comigo estiver. Música 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 O Índio Alegre e na gangorra, compositor, botelho, meu piano, é divertido, volume 1. Música 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 Os três ratinhos curiosos, compositor, Baer. Música Música As próximas quatro músicas queremos dedicar ao Sr. Dalmir. Ele iria participar das gravações, mas infelizmente nos deixou há poucos meses. Aluno de flauta transversal, uma pessoa alegre, dedicada e com muita determinação. Está fazendo muita falta em nosso meio e parece que a qualquer momento ele irá chegar com a sua maleta preta, cheio de disposição para os ensaios. Queremos, todos aqui do grupo, dizer à família do Sr. Dalmir que sentimos e lamentamos muito e que não nos esqueceremos do carinho e exemplo que ele nos deixou. Das músicas que virão a seguir, todas ele gostava, mas a Elige era a sua preferida. Green Leavis Compositor anônimo do século XVIII Música Música Amém. 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 Música Adagio em Dó Menor. Compositor Iani. Amém. 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 Música Moon River. Compositor Henry Mansini. Amém. 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 More river than me Elligy, compositor de Palmer Concerto de Palmer Ofer de Daniel A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto